Os helicópteros utilizados pelas Forças Armadas começaram a chegar no Brasil na década de 1950. Até então, todos eram importados. A partir dos anos 70, teve início a produção nacional. Mas de lá para cá, apenas os helicópteros conhecidos como Esquilos fazem parte da fabricação brasileira. Pequenos, com baixo custo e de fácil manutenção, os Esquilos foram incorporados à rotina das polícias civil, militar e pelo corpo de bombeiros. Em 2008, com a criação da Estratégia Nacional de Defesa, a indústria brasileira ganhou fôlego. Estes são os três primeiros modelos de uma nova geração de helicópteros de médio porte, que até 2020 irão reforçar o trabalho do Exército, da Marinha e a Aeronáutica. Qualquer equipamento que o Exército e as Forças Armadas, de uma maneira geral, adquirem, ele tem uma dupla finalidade, seja na prestação de socorro, nas calamidades e também em situação de combate. Nós estamos sempre prontos e qualificados, habilitados. E quanto melhor a aeronave, melhor a sua capacidade, os seus recursos, melhor o apoio que pode ser prestado. De tecnologia franco-alemã, os EC-725 são a última geração da família Super Puma, uma frota que já faz parte das Forças Armadas brasileiras. Essa aeronave tem essa condição de carregar, embarcada nela, distribuídos entre pessoal e material, até o peso de 11 toneladas para a decolagem dela. Então a gente pode mesclar em material, pessoal ou só pessoal ou só material, de acordo com a necessidade do emprego dela. Chega na sua velocidade de cruzeiro a 230 km por hora, podendo então percorrer com a sua autonomia de 3 horas e 40, mais de 600 km. Além de serem usados em situações de combate e de salvamento, as aeronaves também vão proteger as reservas petrolíferas nacionais. Nós teremos 8 aeronaves numa versão mais avançada para fazer o patrulhamento das nossas águas jurisdicionais. Mais segurança na fronteira marítima, que é o que nos diz respeito especificamente, na Amazônia Azul, que é o lado da fronteira leste do Brasil, que é o mar. E que nós temos que tomar muita atenção, é onde está o pré-sal, onde estão exatamente as nossas reservas petrolíferas, que tantos recursos trarão para o país. Ao todo, 50 aeronaves serão entregues aos militares brasileiros até 2020. 16 para cada força militar e 2 ficarão a serviço da presidência da república. A partir de 2012, essas aeronaves começaram a ser produzidas no Brasil, na fábrica da L-Bras, na cidade de Itajubá, no sul de Minas Gerais. A iniciativa colocará o país entre os 4 gigantes mundiais na fabricação de helicópteros utilizados principalmente pelas forças armadas. Na França, onde esses helicópteros foram criados, são conhecidos como Caracal. No Brasil, eles ainda não têm nome. E aí, internautas do IG, alguma sugestão?